Programa Mulher Brasileira Entrevista A entrada na escola é um marco na vida das crianças e dos pais. Nesse período tem uma mistura de euforia, ansiedade e angústia, né? Todos esses sentimentos tomam conta das famílias. E para falar como os pais podem organizar o tempo e a cabeça, né? A mente para esse primeiro dia da criança na escola. Converso com a coach criacional e analista comportamental Thaís Lima. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. Muito obrigada. Bom dia para todos os ouvintes da rádio. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Eu que agradeço vocês separar esse tempinho da sua manhã para conversar com os nossos ouvintes. Vamos a esses desafios, né? Quais são os desafios enfrentados pelos pais no primeiro dia de aula dos filhos, hein? Olha, o primeiro grande desafio é as mães não sofrerem, né, Adriana? A gente fica ali apegado, grudadinho com os cintolhos. E aí a gente organizar a nossa cabeça, essa ansiedade. Muitas vezes as mães acabam sofrendo muito mais do que os filhos. E é muito importante para que a gente comece a organizar essa rotina, que a gente estabeleça uma rotina, né? E aí, para as mulheres, eu falo que é muito importante, principalmente para as mamães, né? Porque as mamães acabam ficando aí mais tempo, dedicando mais tempo, ou fazendo mais atividades, que elas tentem se organizar já com antecedentes. Então, eu sei que vai começar as aulas na segunda-feira, por exemplo. Então, já começar a estabelecer uma volta rotina. Opa, Thaís? Oi, Thaís? Tá me ouvindo, Thaís? Volta só um pouquinho, porque deu uma interferência na ligação. Tá nublado, né? O tempo nublado, a gente sabe que tem interferência no celular. Você falou para as mães começarem a se organizar. Vai desse ponto, por favor. Volta um pouquinho. Imagina, fica tranquila. As mães começarem a se organizar já um pouco antes das aulas retomarem. Fica a voluntária estabelecer uma rotina antes das voltas às aulas. Por quê? Porque se não, chega na segunda-feira, por exemplo, se vai começar a aula, o dia tá aquela bagunça, tá aquele caos, né? Então, você não se preparou, não conseguiu organizar o que precisava fazer. Uma dica que eu gosto de dar muito legal para a organização do tempo, das mamães e dessa volta à rotina, é prepare as coisas na noite anterior. Porque quando você deixa tudo preparado na noite anterior, você já começa o dia tranquila do que vai acontecer. E outro ponto, né? Se fosse, ah, mas meus filhos estão indo para a escola agora, é a primeira vez, eles estão... Então, eu não sei o que fazer, tô ansiosa, tô angustiada. Mamães, relembrem o que vocês gostam de fazer. Comecem a colocar também na rotina de vocês, aqueles momentos seus. Aqueles momentos que você vai fazer uma atividade física, que você vai ler um livro. Então, assim, não tem remédio melhor para o filho do que a mãe conseguir se cuidar e mostrar que é importante estabelecer prioridades. Que é importante que cada um tenha o seu horário também. Porque a gente tem aquela mania de ser aquela mãe coruja, né, Adriana? É, lembrando que nessa fase de organização, mesmo da véspera, né, de ajudar a criança nessa adaptação, o pai também tem que estar presente e ajudar a mamãe em toda essa organização também, né? Vamos sempre lembrar isso aqui, que não é só a mãe que faz todas essas coisas, a mãe fica, né, com esse peso todo, o papai também que está ouvindo a gente, também tem que estar junto aí nessa parte, nessa adaptação. E como é que fica o papel da escola nessa fase de adaptação, né? Porque é uma adaptação para os pais e também para a criança e a escola, né? Tem que ter uma conversa com os professores, como é que os pais devem agir em relação à escola? Sim, é muito importante, e muito bem lembrado que você falou, que é muito importante a presença dos pais, né? A gente fala aqui muito das mamães, mas os pais têm um papel cada vez mais importante nessa função. E sim, é muito importante que você converse na escola, entenda quem vai ser a professora, como vai ser o dia a dia dessa criança, quais as atividades previstas, para que você possa fazer essa programação também, para que você possa estar preparada para essa nova rotina, para esse novo, para esse começo de ano aí que a criança vai ter. lembrando que é importante você avaliar quais são os pontos fortes aí dessa conjuntura, dessa organização, né? Como que é a dinâmica da escola, como que o seu filho vai ficar lá, como que vai ser, e você explicar para ele também, né, Adriana? Conversar com as crianças. Às vezes a gente acha que eles não entendem, mas a gente falando, olha, meu filho, você vai para a escola, você vai de manhã, você vai ter exercícios, você vai ter brincadeiras. E nos primeiros dias, é importante sim que os pais estejam de sobreaviso, que estejam com um pouquinho mais de disponibilidade, ou de, como que eu posso dizer, alerta para eventuais necessidades que a criança tenha, né? Alguma ligação da escola, né? Sim. Algum contato. Exatamente. Nos primeiros dias, elas são pessoas novas, muitas vezes os professores mudaram, os coleguinhas mudaram, então a gente está atento a todo esse processo, é muito importante. Eu estava lendo uma matéria, Thais, que falava, além dos pais se preocuparem, óbvio, né? Com as atividades, a estrutura da escola, que os pais também têm que se preocupar, que eu acho que é tão importante, ou até mais importante, como a escola trata os professores, porque eles é que vão estar ao lado dos alunos o tempo inteiro. Às vezes, de repente, os pais ficam preocupados com a parte física da coisa, né? O colégio, a atividade, e esquecem da parte humana, né? Que são os professores que vão ficar com o seu filho. Então, também se preocupe como a escola trata, né? Qual é o valor que a escola dá para o professor. Então, também é legal os pais lembrarem dessa parte também, da parte humana da situação, né, Thais? Excelente colocação, Adriana. É o que eu falo, a gente só consegue cuidar bem quando a gente tem uma estrutura, e aí quando eu falo estrutura, não é necessariamente a estrutura física, mas uma estrutura emocional, um suporte ao redor. Se o professor não tem um suporte, se o professor não se sente valorizado, Pois é. Como que ele vai conseguir lidar nesse dia a dia com a criança? Quais são os valores, quais vão ser as mensagens que ele vai passar para o seu filho sobre a vida? Thais, rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, mas eu acho que se você puder rapidamente passar dicas para os nossos ouvintes, para os pais não ficarem tão ansiosos, de repente, passar essa ansiedade para a criança. Gente, a criança é um reflexo dos pais. Então, que dicas você pode dar para os papais e mamães que estão ouvindo aqui o programa, para eles diminuírem essa ansiedade desse primeiro dia de aula? Primeira dica, se prepare, saiba qual é o caminho que você vai fazer, conheça a escola, conheça os professores. Segundo, busque alguma coisa que também vá te trazer prazer e que você não venha com aquela culpa, com aquela síndrome do tipo, ai, eu estou largando meu filho. É, largando, é. Eu estou abandonando. Exatamente. Então, busque, faça uma dica bem prática, faça uma listinha de todas as coisas boas que o seu filho vai poder viver e aprender na escola. Legal. Vê o lado positivo da situação. Boa? Exatamente. Thaís, eu tenho certeza que ajudou bastante os ouvintes, porque é uma situação que os pais passam, às vezes até, o filho já está em escola, mas muda de escola. A ansiedade, com certeza, é a mesma. Então, essas dicas da Thaís, com certeza, vão ajudar bastante os nossos ouvintes. Quer deixar contato pra gente, Thaís, por favor? Claro. Meu site é www.sucessocomm.com.br e vou deixar aqui, como eu estou em São Paulo, vou deixar o meu WhatsApp pra quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Pode ser? Claro, pode falar. BBB11, número 943044051. Tá joia, Thaís. A gente tem tudo anotadinho aqui, aí se os ouvintes tiverem dúvidas, escreve aqui pra gente, e a gente passa os contatos da Thaís pros nossos ouvintes. Muito obrigada, Thaís, por disponibilizar seu tempo pros nossos ouvintes, esse carinho aqui com a gente da Rádio Rio de Janeiro. Uma excelente semana pra você, viu? Eu que agradeço. Uma ótima semana pra todos vocês aí. Bom retorno nas aulas das crianças e aproveitem, curtam esse momento. Legal. Obrigada, Thaís. Tchau. Tchau.